Ele cantou uma música do jurado e foi impossível conter as lagrimas. É minha música. Então... É minha música. É? É. Prometo guardar cada abraço teu. Prometo levar-te onde ninguém chegou. Quando olho para ti, vejo as minhas feições. Eu vou lá estar, nas tuas decepções. E é esse teu sorriso, minha nova morada. Estou aqui e eu desliga.